Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai testar makes de uma marca que eu nunca testei antes, que é a Dylos. Vamos lá! Bom, seguinte, eu sempre abro caixinha lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá. E eu perguntei esses dias quais marcas que vocês queriam que eu trouxesse vídeo testando. Vocês falaram bastante da Dylos, então eu fui até o site, fiz umas comprinhas. Tem um cupom de desconto, eu acho, de uma influenciadora, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que eu usei, dá 10% de desconto. E aí vamos ver qual é que é. A Dylos, ela reformulou as maquiagens, né? Deu uma mudada, uma repaginada, então a gente vai ver como que estão essas maquiagens hoje. Lembrando que esse é um vídeo de testando em primeiras impressões, então eu não vou trazer resenha dos produtos. Se vocês quiserem alguma resenha, vai deixando aqui nos comentários, que depois eu faço pra vocês, tá bom? Combinado? Primeiro produto que eu vou testar, que a gente tem aqui pra testar, é a base deles, nova, a base nova, que é a base ultra cobertura mate, que fala que tem a fórmula mais sequinha e mais confortável. São 12 cores no total, ela custa R$29,90. E o que que promete, né? O que que ela tá prometendo aí? Vou ler aqui pra vocês. Ela promete acabamento mate, cobertura que permite construir camadas, contém ácido hialurônico e FPS 15, resistente à água e ao suor, não transfere ou craquela. Então tá bom, né? Não transfere, não craquela. Ela tem fator de proteção solar 15, que é um fator bem baixo, gente, e fator de proteção solar não substitui o uso do protetor, tá? Não se esqueçam disso. Eu comprei no chute, né? Não sei se vai ficar a minha cor exata, mas eu comprei a cor D3, claro, que é a terceira cor da, 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 da ordem lá, né, deles, que fala que é um bege areia com fundo quente amarelado. Eu gostei da embalagem dela, que ela tem essa embalagem em bisnaguinha, que é legal que você consegue aproveitar o produto até o final. Então essa embalagem é muito joia. Ela não chega a escorrer, ó, ela fica meio densa, meio de paradinha no lugar, sabe? Então ela deve ter uma textura bem, bem densa, gente. Ela é bem pigmentada, tem alta pigmentação. Vamos ver só se tem cobertura. Talvez essa cor fique um pouco escura pra mim, mas ok. Se ficar um pouco escura pra mim, a minha cor talvez seja a D2, porque a D1 vai ficar clara demais, né? Eu vou aplicar de um lado, ela é ultra mate e altíssima cobertura, né? Vamos lá, vamos ver. Não é uma base que rende muito, ela não é uma base tão líquida assim, então ela não tem um alto rendimento, né? Então a gente precisa sempre pegar mais produto. Ela permite construir camadas, tá? Mas assim, eu não acho que ela tem uma cobertura alta já olhando aqui, ó. Eu vou aí chegar perto de vocês. A gente vai deixar secar ela um pouquinho pra eu descobrir se essa é a minha cor. Talvez eu tenha acertado. Pra mim, ela tem uma cobertura média, tá? De média a alta. Eu vou até tentar construir uma segunda camada nela. Mas assim, olha aqui, ó. Vocês conseguem ver as minhas manchinhas ainda aqui. Dá pra ver bem aqui embaixo, ó. As minhas manchinhas de acne. Não acho que ela tem uma ultra cobertura, não. Como ela diz, né? Que promete. Ela promete construir camadas. A gente vai tentar construir uma outra camada. Um lado com base e um lado sem. Pra mim, isso é uma cobertura média, tá? Ela não é uma cobertura alta. Até porque se fosse uma cobertura alta, talvez teria coberto um pouco mais aqui da área dos meus olhos, tá bom? Então pra mim é uma cobertura média. Ela não é uma cobertura alta, como promete, tá? Vou deixar secar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou aplicando aqui do outro lado. Pra gente ver a questão se ela seca totalmente e etc, tá? Não vou fazer com vocês o teste de transferência de água, que a gente não tá fazendo uma resenha, tá? E nem vou fazer o teste de máscara e tal. Se vocês quiserem saber se essa base realmente é tudo isso de resistente, comenta aqui embaixo que eu já trago a resenha. Enquanto você comenta, já deixa o seu like se você ainda não deixou e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo quase chegando em mil inscritos. Chegando em mil inscritos, a gente tem o vídeo... O vídeo deu maquiando o Stefano. Se você ainda não foi ver esse vídeo, é o Stefano me maquiando. Quando a gente bateu 100 inscritos, ele fez esse vídeo. Então, se você ainda não foi ver, vai lá ver esse vídeo, tá? E se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ok? Tô aqui terminando. E já já eu volto pra falar pra vocês como ela secou e como ela ficou. Passei aqui dos dois lados e o que eu tenho de consideração pra fazer é que eu acho que realmente ela é uma cobertura média. Ela não é uma cobertura altíssima, tá? Talvez se eu passar uma segunda camada, ela fique com uma cobertura maior. É uma base que ela tem um acabamento semi-mate, eu diria. Pra mim, ela não é 100% mate, porque pra mim a mate é aquela que seca, que você fica tipo assim, parecendo um tijolão. Ela é semi-mate o acabamento, tá? Ela dá uma acumulada nas linhas, mas ela não acentua as linhas, tá? Então, ok. Todas as bases acumulam. O importante é não acentuar, né? E aquilo que eu falei. Ela é muito confortável. Parece que eu estou sem base. O que é muito legal, porque a base da Dylos antiga, se eu não me engano, ela era aquela base que você sentia que você estava de base, né? Aquela base pesada. Então, eu achei bem legal. Mas não acho que ela é ultra cobertura, tá? É uma base bacana. É uma base com um preço mais acessível. E eu gostei da proposta dela. É uma base que eu usaria, assim, no meu dia a dia, apesar dela não ter uma ultra cobertura. Eu gostei do estilo da base, de como ela se comporta. Ela não deixa totalmente mate, então não fica que ela é seco, esturricado. Ela é semi-mate e eu gostei que ela deu um acabamento bem bonito na minha pele. Eu gostei dela na minha pele. O que vocês acharam, ó? Comenta aí pra eu saber, tá? Como eu não tenho corretivo, eu vou passar um corretivozinho aqui rápido e a gente já volta pra testar o próximo produto. O próximo produto que a gente vai testar é o pó compacto ultra fino da Dylos. Que é esse pó que vem nessa embalagem aqui, que eu adorei essa embalagem. Outra coisa que eu gostei foram as embalagens novas. Achei super legal e achei que deu uma carinha divertida, sabe? Pra marca. Esse aqui é o pó ultra fino. Eu comprei a cor D1, que é a clara. Eu sempre compro a cor mais clarinha. Existem 12 tons, tá? Custa R$16,90. É um pó bem baratinho. E vamos às promessas. Alta cobertura, acabamento natural, toque macio e aveludado, com aspecto sequinho e levemente mate no rosto. Então ele também não deixa que ele mate e esturricado. Primeiro nós vamos testar ele na minha olheira. Deixa eu até ver se ele é fininho. Eu adoro ver. Olha, pra um pó compacto ele é bem fininho. Ó, achei ele de textura bem fininha. Textura dele lembra até o pó da Frederica Make. Se você ainda não viu o vídeo testando o Frederica Make, eu vou deixar linkado aqui. O pó compacto da Frederica Make é um dos meus pós favoritos de make. Então vamos ver se ele é... Ele pode ser... Ele tem a textura parecida. Se vocês quiserem comparação, me avisa que eu também venho fazer. Tô aplicando aqui na olheira. Eu vou aplicar só de um lado do rosto. Pra gente ver essa questão de... De como que fica um lado com e um lado sem. E se ele acinzenta a minha olheira. Vamos lá, vamos ver. Gente, ele deixa um acabamento bem aveludado, sabe? Bonito. Não achei que pesou pra um pó compacto. Eu gostei da textura. Ele não acinzentou a minha olheira. Na minha visão, assim, olha. A minha olheira tá da cor normal dela. Não deu uma acinzentada. Ele cobriu bem. Ele até adiciona um pouco mais de cobertura à base. O que eu achei legal porque ele forma uma duplinha bacana, ele com a base. Ele adiciona um pouco mais de cor, sim, tá? Ele deixa uma cobertura mais pesadinha, mais bonita. Mas ainda assim, é uma cobertura natural. Porque você consegue ver minhas manchinhas, ó. Tá vendo ainda? Você consegue ainda ver. Mas achei que ele deixou um aspecto bonito. Ele deu uma leve marcada nos meus poros aqui da bochecha, ó. Mas não é nada que me incomode. Eu gostei do produto. Eu ainda... Eu acho que ele pode ser parecido com o da Frederica. Vou testar mais vezes. Se vocês quiserem comparação, pode deixar aqui nos comentários, tá? Vou passar do outro lado aqui também, pra gente selar a pele inteira. Mas eu achei que ele deixou um acabamento semi-mate mesmo. Mais pra aveludado, sabe? Do que pra mate. Uma textura mais aveludada. Eu gostei. Gostei mesmo. É... Porque geralmente pó compacto deixa a pele mais... Deixa um aspecto mais pesado na pele. Mas achei que esse aqui ficou bem bonito, tá? Próximo produto. Eu comprei dois tons de blush. E eu vou explicar porque eu comprei duas cores. Esse aqui é o Pêssego 06. E esse aqui é o Nude 14. Esse nude, ele é escuro pra mim. Eu comprei ele pra tentar fazer um contorninho. Pra ver se funciona pra gente testar, tá? Cada blush custou R$14,90. Tem sete cores disponíveis no site. Textura ultra fina, com partículas micronizadas, altamente pigmentadas. Que aderem melhor à pele, oferecendo um visual confortável e natural. Então, tem micropartículas também. Ele é levemente cintilante. Vocês conseguem ver aí? Que ele é levemente cintilante. Olha, eu vou passar aqui. Dá pra ver que ele tem uma cintilância aqui, tá vendo? Esse tom aqui é o Nude. Que eu vou usar como contorno. Então, vai ficar um contorno mais brilhante, né? Vamos ver. Gente, ele esfarela muito. Nossa, pera. Olha isso aqui. Olha como esfarela. Não é normal por um blush, gente. Ele esfarela muito. Nossa. Vamos ver aqui. Consigo. Consigo usar ele como contorno. Ele é um contorno mais quente, achei. Do que frio. Ele não é um contorno tão frio. E eu tenho que pegar pouco. Porque é muito pigmentado, tá? É um blush bem pigmentado. Ó. Dá super pra eu usar essa cor como contorno. Que é a Nude 14. Mas achei que deu uma esfarelada. Bem esfarelentinha, viu? Ó. Mas dá pra usar super como contorno. Ele ficou um contorno mais quente. É... Mas não fica alaranjado. Gostei. Gostei pra usar como contorno. Mas achei que esfarelou demais. E o tom pêssego é um coralzinho cintilante. Que eu comprei pra fazer como blush mesmo. Eita, eu achei que ele era coral. Mas ele parece ser meio rosado. Ó aqui, na minha mão. Tá vendo? Ele parece ser meio rosa. Deixa eu ver. Vamos testar. Gente, ele também esfarela. Tá igual o outro. Ele é um tom... É... Pêssego rosa. Pêssego rosado, sabe? Ele não é um tom pêssego coral. Eu achei que ele fosse um tom mais pêssego pro coral. Mas ele é um tom pêssego rosado. Ele dá... Ele é bem pigmentado. Tanto é que eu tirei até o excesso. E já veio bastante produto. Ele é bem cintilantezinho. De leve, assim. Sabe? Ele tem uma leve cintilância. E ele fica bem bonito na pele. Ó. Ele é uma cor bem bonita. A única coisa que eu não gostei mesmo foi aquele esfarela. Mas, ó. É bonito. É uma cor bonita. Gostei. Eu gostei dos dois... Dos dois tons de blush. Achei que eu dei uma acertada legal aí nessa escolha. Próximo produto, eu comprei um pó iluminador também. Daqueles pós que duram uma vida. Esse aqui, eu comprei o tom meio que branquinho, tá? São duas cores só de pó iluminador. Desse solto. Achei pouca cor, né? R$ 20,90 o valor dele. Ele pode ser até misturado na base, falou. Pra deixar uma base mais glow. Então, você pode misturar na própria base da Dylos. Ele possui partículas ultra finas de brilho intenso que funcionam em todos os tons de pele. Então, eu tô entendendo que esse pó branquinho aqui vai dar em todos os tons de pele. Ele parece um pó branco. É, ele é branquinho. Ele tem fundo branco, ó. Com micropartículas douradas, tá? Quando você passa, ele perde o fundo branco, ó. Ele fica mais com o dourado. Mas dá pra ver que ele é de fundo branco. Ele deve ser um iluminador que estoura quando você tira uma foto, por exemplo. Ele fica meio estourado, talvez. Ele é sutil. Ele não é super pigmentado, ó. E não tem aquela super pigmentação, por exemplo, igual o do iluminador da Fernanda Petrizi. Que eu testei semana passada. Eu vou deixar o link aqui. Que é mais estourado o brilho. Ele é um brilho mais delicado. Eu achei bem bonito. E eu não achei que ele fica tanto com o fundo branco, sabe? Eu tava esperando um fundo super branco. E me surpreendi porque eu não achei que ficou esse fundo branco que eu tava esperando, ó. Tá vendo? Achei bem ok. Bem joia. Só que achei caro. Sabe? R$20,90. Será que é caro? Não sei. Me diz aí o que vocês acham. Se vocês acharam caro. Porque a embalagem dele não é muito boa também não, tá? Ele demora pra sair produto. E ele vem duas gramas só, tá, gente? Ele não vem muito, muito produto não, tá? Próximo produto que a gente vai testar, eu acho que é o último. Comprei duas máscaras de cílios da nova coleção. Eu comprei a Alongamento Natural e a Volume Russo pra gente testar. Eu vou passar uma em cada olho. Por que que eu escolhi essas duas? Porque eu achei que são as duas mais diferentes e porque a minha máscara favorita é de alongamento. E é isso aí, vocês que untem. Vamos lá. Primeiro é de alongamento natural, que é essa azulzinha. O que que ela promete? Tem um aplicador de silicone e côncavo. Deixa eu ver aqui o aplicador dela. Pera aí. Ó. Tá vendo? Aplicador de silicone e côncavo. Tem um efeito de extensão de cílios. Contém vitamina E. Auxiliando na hidratação, nutrição e crescimento dos fios. Alonga sem pesar, não esfarela e não bola. Todas as bases, todos os rímeos novos da Dylos tem essa questão de skincare aí de nutrição e crescimento com vitamina E, tá? A Volume Russo tem um aplicador de fibra de nylon. Deixa os fios mais encorpados e com volume extremo e efeito de cílio puxiço. Cada uma custou R$35,90. Já é um produto, uma máscara mais cara. Mas olha esse quique, nossa, bem gordão, ó. Ele é bem gordão. Vou usar uma máscara em cada cílios, eu acho, pra gente testar pra ver o efeito, ó. Vou começar com a de alongamento natural. Vou passar aqui nesse lado aqui, ó. Vamos lá. Eu gosto desse pincel porque a pontinha dele é bem fininha e alcança os cílios aqui do cantinho, ó. Do cantinho externo. Gente, ele... Nossa, cara, amei. Amei. Ele separa muito bem os cílios. Ele não deixa eles juntinhos. E olha que lindo esse efeito. Com uma camada só. Achei que deixou os cílios super pretinhos. Não deixou eles juntos, sabe? Não deixou eles grudadinhos um no outro. Que é uma coisa que eu não gosto. E eu achei que ele deu uma alongada bonita. Deixou um efeito natural nos cílios, sabe? Gostei desse aqui, do alongamento natural. No outro olho, eu vou testar a volume russo. E eu queria pedir pra você deixar o seu like novamente aqui, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora. A gente tem vídeo aqui toda segunda e toda quinta, tá bom? E sempre tem vídeo de lançamento por aqui também, tá? Vamos com a volume russo. Ó, ela deu... Claro que ela dá mais volume pros cílios. Aqui dá pra você ver bem a diferença entre elas. Que um cílios tá bem alongadinho, né? Esse aqui tá bem alongadinho. E esse aqui tá com mais volume. Sinto que a volume russo dá uma juntadinha nos cílios, tá? Bem de leve pra dar mais volume. Mas não juntou tanto. Então, não tá me incomodando. Gostei também do efeito. Realmente dá um efeito de cílios de boneca. Bem volumoso. Bem lindo. Enquanto que esse aqui dá um efeito mais natural. Esse aqui já dá um efeito cílios de boneca. Mas eu gostei bastante dos dois, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like por aqui. Ah, esqueci de falar. Dos produtos, eu gostei de todos. Mas é aquela história que eu falei, por exemplo, que a base não é ultramatte, entendeu? Alguns produtos não cumprem o que promete. E eu tive algumas decepções com a embalagem. Mas de resto, foi tudo ok. Dá super pra comprar, porque é um produto mais acessível, mais baratinho. E que eu usaria muito no dia a dia. Porque pra mim, a minha pele está belíssima. Ficou belíssima a pele no conjunto geral da obra, entendeu? E é nacional. O que pra gente é muito legal, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue lá nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!